A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, se me perguntar quanto é que vale ponto no jiu-jitsu e regra, eu vou ser sincero, eu não vou saber falar. Eu sempre ia pra finalizar, quem conhece, quem acompanhou, quem, pô, meus brother aí hoje em dia que eu encontro, pô, adoro, rever a galera do jiu-jitsu do pano, todo mundo comenta. Eu ia pra finalizar, cara. E quando perdi, ia porque escapava uma posição, o cara passava, eu ia pra pegar, cara, eu não tava preocupado, eu ia pra me divertir, porque jiu-jitsu, pô, meu irmão, ainda mais naquela época eu não dava dinheiro, né, bicho? Dava notoriedade pra tu pegar as gatas na noite, esse negócio todo. Mas depois foi profissionalizando e ao mesmo tempo foi profissionalizando, foi a época que eu migrei pro MMA, pô, vale tudo, né? Tipo assim, sabia que, pô, eu não sei se mudou, né, bro, eu sei que é montado, é quatro, esse negócio assim, o básico, esse negócio de, pô, quando eu cruza braço, bota, pô, meu irmão, tá difícil. Tá complicando cada vez mais, bro, e pô, a galera tá hoje em dia aí, pô, tem certas coisas que ninguém parece que tá cruzando mesmo, parecendo um cachorro cruzando. Cruza as pernas, fica meia hora, pô, meu irmão, é, pô, tá, pô, perde o dinamismo, cara, eu acho que tem que se mudar a regra. Pô, às vezes o cara, eu fazia o cara dançar na nossa egípcia, braço, torcia de um lado, torcia do outro, o cara vai, fazia uma vantagem e ganhava. Pô, que onda era essa? Moralmente, pô, na minha cabeça, pô, eu saia amarradão, ganhei. Mas, é, infelizmente essas regras que às vezes favorecem o lance só da competição, não é aquela coisa da essência, né? Cara, eu vou te falar, eu gostava de guarda, fazer guarda até hoje, é, mas a minha parte por cima também é boa, eu gosto de passar bastante também. Hoje, pô, me considero um cara muito completo no jiu-jitsu, aprendendo a cada dia, vendo um branco a treinar, eu vejo uma posição que pode surgir dali. Então, é, mas todo mundo sabe, é braço e triângulo, né, Bralho? Triângulo é a especialidade da casa. Quando eu fui pra chutebox, cara, eu vou te falar que muita parte do jiu-jitsu que eu tinha foi por água abaixo, que quando começa o soco, meu irmão, aí vem o jiu-jitsu e sobrevivência. Então, é, você, muita coisa do pano, você deixa, o pano é aquela coisa que eu sempre falo, você não começa a andar de bicicleta sem rodinha, o pano é a mesma coisa, cara. Ele te refina, ele te deixa melhor, ele faz o xadrez ser mais, é, jogado. Não é aquela coisa de escorregar, coisa que você se joga e vai ver onde vai parar. Então, é um estudo. Então, o pano me deu isso aí, e, hoje em dia, o que eu penso, o meu jiu-jitsu é 100% pro MMA. O meu jiu-jitsu, apesar de eu ter atletas lutando, porra, sendo campeão mundial de jiu-jitsu, ter tido já bastante atletas competindo, 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 um competindo ainda no pano. Mas, o meu jiu-jitsu, eu vou te falar que é muito especializado pro MMA, é muito estudado, e, meu irmão, o que eu, mostra o que eu já fiz, ou o que pode ser feito pro MMA. Pano, eu penso, quando eu me aposentar, 100% do MMA, voltar a lutar, me divertir, reencontrar a galera toda que eu vivi uma vida, porra, são 24 anos de jiu-jitsu. Então, é, mas uma coisa que ainda me falta, assim, por eu já, como eu, pô, já tenho um sacanagem bem realizado, já lutei tudo o que você pode imaginar, wai-tai, boxe, jiu-jitsu, grappling, tudo o que você pode imaginar, judô, já competi em tudo. Mas, uma competição que eu ainda tenho muita vontade de lutar é o ADCC, e eu quero muito ainda lutar, e tô amarradão aí, de um dia receber o convite pra estar lutando, mostrar o meu jiu-jitsu mesmo, meu irmão, indo pra finalizar, e lutar entre os melhores, pra ver se ainda tenho garrafas pra vender, né. Então, porra, já lutei com a galera aí, né, então eu, o que acontece, foquei esse ano na CM System, 47 lutas, 42 vitórias, porra, até o final do ano aí, acredito que tenha mais umas 30 lutas, são quase 40 atletas profissionais lá, a galera vem lutando bastante, então eu foquei nisso aí, tô nos maiores eventos brasileiros, então eu, o que que eu penso? Eu penso que, pra esse ano ainda, com certeza, acho que não vai rolar nada, pra dezembro, até dezembro, mas eu acredito que janeiro, fevereiro, mas também não tô com pressa não, cara, eu tenho um cara que eu queria lutar, assim, que eu vejo que tem um chão muito bom, que é o Sotiropoulos, cara, o australiano, eu acho que é um cara que encaixaria bem no jogo, entendeu, e aceita fazer um chão, então eu acho que ele era um bom nome. Então, galera, porra, galera da Grace Mag, vi a revista nascer, meu irmão, porra, gosto de todo mundo, Luca, porra, meu irmão, Dunlop, Araga, meu irmão, a galera, 100%, e eu só agradecer a moral que vocês sempre me deram aí, e a galera toda que me acompanha desde o Jiu Jitsu aí, meu irmão, tamo junto, sabe que eu não abandono a arte suave, meu irmão, pelo contrário, levei ela onde poucos levaram, levei pessoas que tinham aversão, o kimono, botarem o kimono e se tornarem faixa preta, então essa é a essência, meu irmão, Jiu Jitsu na veia, sempre.